Vai, minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Usa braços De ser milhões de abraços Apertado assim Bolado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho sem ter fim E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim E é pra acabar com esse negócio E é pra acabar com esse negócio Se você viver sem mim E é pra acabar com esse negócio Não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Dentro dos meus braços, os abraços De ser milhões de abraços, apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim, não quero mais esse negócio de você Longe de mim, vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim Um cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se O corcovado, o redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar Da velha chama Da velha chama O que é felicidade O que é felicidade É o amor Que lindo Que lindo E o amor É, o amor Pelo amor Eu estou muito satisfeito em saber que aqui tem uma moçada da pesada, que é Loborges, Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Luiz Otávio, gente fortíssima, hein? Céu, tão grande é o céu E bandos de nuvens que seguem ligeiras Pra onde elas vão, aí eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Ai, din-di Se soubesses o bem que te quero O mundo seria, din-di Tudo, din-di Lindo, din-di Ai, din-di Se um dia você for embora Me leva contigo, din-di Fica, din-di Fica, din-di Escuta, din-di E as águas deste rio Onde vão, eu não sei A minha vida inteira E esperei E esperei Por você Din-di Que é a coisa mais linda Que existe Você não existe, din-di Olha, din-di Escuta, din-di Escuta, din-di Olha, din-di Adivinha, din-di Eleigh Onde vai, din-di Mas sempre É você Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o teu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Vou ficar famoso Luísa Lulusa, eu vou ficar famoso E caso com você no carnaval Aqui outra Outra com o Vinícius É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de tobo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a peroba do campo, é o nó da madeira Caingá, candeia, é o matita, pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa Ribeira das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pão É João, é José, é um espinho na mão É um corte no pé, são as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toro, é um resto de toro, é um resto de toro, é um pouco sozinho É a noite, 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 é a morte, é o laço, é o anzol São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um resto de toro, é a noite, é o anzol Quando eu vou cantar Você não deixa E sempre vem A mesma queixa Diz que eu desafino Que eu não sei Cantar Você é tão bonita Mas tua beleza Também pode se enganar Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo Devo argumentar Que isso é vossa nova Que isso é muito natural Música Só não poderá falar Assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito Bate calado No peito dos desafinados Também bate o coração Que isso é tão bonita Só de você Como toda orquestra de uma gente Eu preciso de você Só de você Como a flor precisa do perfume E a mulher de ter ciúme Quando o seu amor não vê Preciso tanto de você Como a noite busca a madrugada Eu preciso de você Só de você Se o poeta busca a bem amada Eu preciso de você Só de você Só você não sabe A solidão De tão imensa é uma doença Que me deu No coração Se o ateu Precisa de uma crença Eu preciso de você De tão imensa é uma crença Uma coisa assim Obrigada Obrigada Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso Eu vou te amar Eu vou te amar A cada ausência tua Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu sei E você sabe Já que a vida é quiz assim Que nada neste mundo Levará você de mim Eu sei E você sabe Que a distância Não existe Que todo grande amor Só é bem grande Se for triste Por isso Meu amor Não tenha medo De sofrer Que todos Os caminhos Me encaminham Pra você Assim como o oceano Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão Se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor Não é viver Não amar Você sem mim E eu não existo Sem você Obrigado 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 Vinícius Ele faz muita música O Vinícius de Monase Tem um repertório vasto Você sabe Vim do norte Vim de longe De um lugar Que já nem há Vim dormindo pela estrada Vim parar Vim parar neste lugar Meu cheiro é de trago Minha cor de canela A minha bandeira É verde amarela Pimenta de cheiro Cebola em rodela Um beijo na boca Feijão na panela Gabriela Sempre Gabriela Sempre Gabriela Sempre Gabriela Se ainda sobrasse um dinheiro Podia comprar-te um vestido E mais um vidrinho de cheiro Contar-te um segredo no vinho Te trouxe um anel verdadeiro Sonhei que era teu preferido Pensei, repensei tanta coisa Ah, me deixa ser teu marido Pensei, repensei tanta coisa Queria casar-me contigo Gabriela Gabriela Todos os dias Esta saudade Felicidade Cadê você? Já não consigo viver Já não consigo viver Sem ela eu vim à cidade Pra ver Gabriela Gabriela Tenho pensado Tenho pensado Tanto Na vida Volta Bandida Mata essa dor Volta pra casa Fica comigo Fica comigo Eu te perdoo Com raiva e amor Chega mais perto Chega mais perto Vosso bonito Chega mais perto Meu raio de sol A minha casa A minha casa é um escuro deserto Mas com você ela é cheia de sol Molha tua boca na minha boca A tua boca é meu doce É meu sal Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval Casa de sombra Casa de sombra Vida de monge Quanta cachaça Na minha dor Volta pra casa Fica comigo Vê que eu te espero Tremendo de amor Em noite sem lua Pulei a cancela Caí do cavalo Perdi Gabriela Ó lua de cera Ó lua singela Lua feiticeira Cadê Gabriela? Ontem do Ontem vim de lá do Vila Ontem vim de lá do Vila Ontem vim de lá do Vila Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim do lado de lá Ontem vim do lado de lá Tô com vontade de ir por aí Ai, 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 ai Ela acorda da Rio, todo mundo, o Sabá 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 andre, 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 caramello Obrigada. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteiro se enche de graça O mundo inteiro se enche de graça O mundo inteiro se enche de graça Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto e que, no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu teimo em colecionar Eu teimo em colecionar Eu teimo em colecionar Um tolo procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isto é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração São Muito obrigado Agora tem um rapaz aqui Um pouco dispersivo Meu parceiro também Um tal de Tom Jobim Eis aqui este sanguinho Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala, fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala No final não deu em nada Não sobrou nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer em uma nota Como eu gosto de você Quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Acaba sem nenhuma Fique numa nota só Não, 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 não E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer em uma nota Como eu gosto de você Quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Acaba sem nenhuma Fique numa nota só Obrigado Essas duas foram de parceria com o Nilton Mendonça Agora, uma moça aí Chamada Dolores Duran Eu estava fazendo uma música com o Vinícius Eu fui à Rádio Nacional Naquele tempo, a Rádio Nacional era a TV Globo Tinha até novela E tinha lá um quarto pequeno Um aposento pequeno de ensaios E dava lá a Dolores E mais uma turma Eu toquei essa música que eu estava fazendo com o Vinícius E ela tirou um lápis de sobrancelha Da bolsinha dela Em cinco minutos Escreveu essa letra aqui E botou assim Vinícius, dois pontos Outra letra é covardia E o Vinícius, como bom cavalheiro Abriu mão da letra dele Que também era bonita Aqui vai a Dolores Vira esta folha do livro E se esqueça de mim Finja que o amor acabou E se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal De raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém Feliz Agora vá a sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Nascer de mim Como do deserto Uma flor E compreender Que o ciúme É o perfume do amor É o perfume do amor É o perfume do amor Agora vá a sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Se uma outra mulher A flor Se uma outra mulher Que o ciúme é um maluco É o perfume do amor Obrigada. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano, seu nome não sei, esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer, não. Eu nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. E aí E aí E aí E aí Você se aproxima de mim com esses modos estranhos? Eu digo que sim, mas teus olhos castanhos me metem mais medo que um dia de sol. É Ligião Ligião O Fernando Bran também está presente. Eu nunca sonhei com você. Eu nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema. Ligião Não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano, seu nome não sei. Esqueci Esqueci no piano, as bombagens de amor que eu iria dizer. Não Ligião Ligião Eu nunca quis tê-la ao meu lado, num fim de semana, um chope gelado em Copacabana. Ligião Andar pela praia até o Leblon Ligião E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome rasguei, fiz um samba canção, das mentiras de amor que aprendi com você. E quando eu me apaixonei, eu nunca fui ao meu lado, num fim de semana, eu nunca fui ao meu lado, num fim de semana, eu nunca fui ao meu lado. Você se aproxima de mim Com esses modos estranhos Eu digo que sim Mas teus olhos castanhos Me metem mais medo Que um dia é de sol Ligian Ligian O Fernando Bran Também está presente Obrigado Obrigado Não 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 pode mais meu coração Viver assim dilacerado Escravizado a uma ilusão Que é só desilusão Não 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 seja vida Sempre assim Com o ar desesperado A derramar melancolia Em mim Poesia em mim Vai Triste canção Sai do meu peito E semeia emoção Que chora dentro do meu coração Que chora dentro do meu coração E semei o coração O coração E semei o coração Olha aqui Vamos ver se eu tenho fôlego para isso aqui Ah, você está vendo o sol Um jogo que ficou, um jogo que ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa querida já estava acostumada Guardando você as flores na janela Sorriam, cantavam por causa de você Olha, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Levá-la outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não fale, não lembre Obrigada.